Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames Como é que vocês estão mano? Tudo beleza? Espero que sim, graças a Deus comigo também tá tudo bem E hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla Com as informações novas que o Reda tá trazendo pra nós né Toda terça-feira vocês sabem que a Ubisoft muda os itens da loja E galera, a gente precisa conversar sobre isso porque o negócio tá feio Já fazem meses que todas as terças vem itens inúteis, itens fracos Esses dias eu tava até conversando com o Joe Raptor Cara, vocês conhecem ele, a gente fala muito sobre ele aqui É um dos maiores, se não o maior canal de Assassin's do mundo E ele tava comentando comigo, a gente tava conversando Que cara, é muito estranho esse lance todo da Ubisoft colocar esses itens tão fracos Eu até falei, cara, hoje em dia quando chegam itens novos na loja Que a gente descobre antecipadamente e traz pra galera Nem tá valendo mais a pena comentar coisas do tipo Tipo, ó pessoal, vocês podem conseguir na loja ou ficar guardando no Reda Porque meu, se você ficar guardando no Reda Você vai se estrepar, cara Porque não vem Não vem Tem itens novos que chegaram na loja Que até hoje nenhuma peça apareceu na loja do Reda Pra você vir pegar, né, aqui na tenda, por Opala e tal Eu não sei se isso é feito automaticamente, de maneira randômica Se o sistema escolhe isso Ou se são realmente uma equipe que fica por trás desse tipo de coisa Colocando itens inúteis na loja, pessoal Pô, cara, Far Cry 6 é a coisa mais linda e absurda do mundo Toda semana o jogo tem itens estratosféricos Mano, coisa boa E aqui nada Velho, Assassin's Creed Valhalla tá muito ruim No quesito de itens pra gente poder pegar Tudo que é bom fica na loja e não vem no Reda, cara Espero ter uma surpresa hoje Não sei, né, o que eles prepararam Vamos ver isso juntos Ai, mano, vamos lá Aí, ó O que que eu falo pra vocês, mano? Olha lá Mano Galera, olha essa... Mano Meu Deus, cara Galera Quatro tatuagens Quatro tatuagens Mano, não faz sentido Não faz sentido isso, cara O item diário, ó Veio uma cauda pra Drakar Do conjunto Yormungandr Tá? Caso vocês gostem de pegar itens pra Drakar e tal Vocês tem 24 horas pra pegar isso aqui E nos itens semanais Veio duas coisas legais Que um é o manto da Valkyria É bacana Inclusive, eu vou pegar Eu gosto muito desse item Convenhamos, ele é bem legal Pegou? Pegou Beleza Depois nós temos a lâmina dos Rudolfol Que é uma adaga Foi uma das primeiras adagas que eu usei no game Já trouxe pra vocês Embora eu não tenha ela agora Eu já trouxe ela pra vocês outras vezes Mas, cara O que significa isso, mano? Ó Sendo bem honesto Eu não consigo acreditar Mano, eu vou até tirar um print disso aqui, velho Não faz sentido, mano Cara, isso não faz sentido nenhum pra mim Certamente São... É... Certamente não, né? Não dá pra ter certeza, né, caras? Se isso aqui é randômico por sistema Ou se tem alguém por trás disso Colocando esses itens Mano, se tiver alguém Tomando conta disso E colocando esse tipo de coisa Mano Pelo amor de Deus, cara O que que você tá fazendo, mano? O que que você tá fazendo? E se for sistema Se for randômico Pô, ninguém tá vendo isso aqui Pra poder ir lá e melhorar os itens E mudar isso, né? Ao invés de ser randômico Colocar pessoas pra cuidar disso, cara Eu vou ficar uma semana Com quatro tatuagens na tenda do Reda Por isso que a galera abandona, mano Ó, eu ainda tenho coisa pra caramba pra fazer, ó Quer ver, ó Vou até mostrar pra vocês Até mais tarde, colega Ó Eu, Kalil Eu tenho coisa pra caramba ainda pra fazer Tá ligado? Só que eu conheço pessoas, né? Eu tenho amigos, por exemplo Ó, o Victor Kratos, por exemplo E tantos outros aqui Que acompanham o canal Já limpou o mapa inteiro Já fizeram todas as DLCs Já fizeram tudo o que tinha pra fazer No jogo inteiro E aí, o que que eles vivem? Eles vivem do quê? Eles vivem de poder pegar os itens Que tem na loja do Reda Os itens vão chegando A galera vai lá fazendo as missõezinhas Que o Reda dá Junta a Opala aqui E pega os itens Agora nem isso Tá valendo a pena Porque, mano Quatro tatuagens essa semana Ah, mano Tá de brincadeira, velho Ó, deixa eu só mostrar pra vocês O que eu acabei de pegar Tá, pessoal? Quem quiser Tá lá na loja Beleza Esse é o O item dessa semana Deixa eu tirar um print Disso aqui também Nossa, cara Eu fico desacreditado Vou colocar ele aqui Pra vocês verem E fica até bonitão Com esse traje aqui Olha aí Fica legal, né? Mas fora isso, cara Velho Eu não sei, cara Eu não tenho Eu não sei Eu não tenho o que falar, mano Eu não sei Eu fui Realmente eu fui pego de surpresa Mais do que Já estava, mano Eu tava torcendo pra que Inclusive o Joe Raptor Ele fez um vídeo Falando muito sobre isso E pensei comigo Pô, mano O cara tem mais visualização O cara tem mais alcance que eu Com certeza A Ubisoft Vai assistir o vídeo, né? Alguém lá Perto dele Vai, né? Notar Vai fazer alguma coisa Mas, caras Nada, nada, nada Ninguém fez nada Parece que Parece pirraça até O negócio veio pior, cara O negócio veio muito pior Do que a semana passada É a primeira vez Que eu vejo Os piores itens Na loja do Reda Desse jeito, cara Tipo, velho É muito ruim É muito ruim Galera Eu não vou prolongar Tá? Não vou ficar embaçando aqui, não Não tenho o que falar Eu tava animadinho Já, já perdi o Rebolado E é isso aí, cara Os itens da semana São esses Vão lá Comentem também Falem Sei lá, mano Não sei se muda alguma coisa Ou se não muda Porra nenhuma, cara Enfim Até mais Não sei se muda